Hoje eu tenho o meu lugar, eu me pertenço, pertenço a uma cultura, a um povo. A liberdade passei entre nós, porque fomos mais que correntes e dores. A ancestralidade é a força que nos guiou, sou o futuro sonhado por eles. Tomamos o nosso trono, somos reis e rainhas. Meu povo acendeu, prosperou, se multiplicou. Somos tão plurais quanto individuais. Hoje entendo a importância do meu passado, da minha história. Precisei me conhecer pra traçar um futuro. E ele já está aqui, no sorriso, na alegria, no resgate. E que continue sendo meu futuro, nosso futuro, um afrofuturo. Ubuntu.